É Matheus Alves Será que você tá feliz? Me diz porque tudo acabou Se foi fácil me substituir Foi porque não existiu amor Quando eu mais precisei de ti Por outro você me trocou Pra mim foi só decepção Quando você me deixou Você só me usou Feriu, me machucou Que amor bandido é esse Que me trocou por interesse Você só me usou Feriu, me machucou Que amor bandido é esse Que me trocou por interesse Será que você tá feliz? Me diz porque tudo acabou Se foi fácil me substituir Foi porque não existiu amor Quando eu mais precisei de ti Por outro você me trocou Pra mim foi só decepção Quando você me deixou Você só me usou Feriu, me machucou Que amor bandido é esse Que me trocou por interesse Você só me usou Feriu, me machucou Que amor bandido é esse Que me trocou por interesse A pegada é diferente É pra teus alves Mas que amor bandido é esse Que me trocou por interesse Por outro você me deixou Que amor bandido é esse Que me trocou por interesse No teu amor bandido é esse Que me troque